Não foi porque meu pai já conseguiu trabalho. O seu pai? Sim. Bom, não é uma coisa que se diga que beleza, que trabalho? Não, não é preciso esclarecer. Ninguém esperava que o chamassem pra ser diretor de uma companhia financeira. Bom, mas eu espero que algum dia meu pai chegue a fazer alguma coisa importante, como por exemplo, pendurar roupas no varão da vila. Estude muito, Chaves. Com muito estudo pode chegar a ser alguém. Você também, filhinho. Mas com muito estudo. Você nem com muito estudo. Como é dona Florinda? A que se refere? É que ela foi extremamente grosseira comigo. Pois alguma coisa o senhor fez. Não, não, não me lembro de ter feito nada. O senhor não veio com nenhuma paquera. Eu com aquela velha? Quem é velha? Ai, oi, Matt. Eu já vi de dia que há. Porque se a coisa que incomoda a dona Florinda é ser paquerada pelos velhos gordos. E ela não se incomoda de ser paquerada por um professorzinho aposentado? Senhor Madruga, Senhor Madruga, que bom ver o senhor. O senhor sabe que eu não sou de cofroca. Sabe o que acabam de me contar no salão de beleza? Que a senhora é um caso perdido? O senhor não tem nenhum apelido? Tenho sim. Algumas mulheres me chamam de mamarro. Não é verdade. A dona Florinda chama ele de lombriga esticada. O que foi, Chavinho? Tá chorando? Não, tô lavando os olhos de dentro pra fora. O que foi, tá chorando? Não, eu tô segurando a parede. Vai tirar essa foto ou não vai? Sim, eu vou tirar. Então anda logo. Kiko, cê tem cara de menina. E de menina feia. Eu não vejo a relação disso com a higiene. É, ao contrário. Com isso se faz um porquinho. Pois ele está falando de lavar a roupa. O que eu sei é que com isso se faz um porquinho. Pois eu não entendo. Como assim se faz um porquinho? Me explica. Sim. Me dá o giz. O senhor se aproveita porque minha mãe não está. Mas quando ela chegar eu vou contar pra ela. Ai, não me diga. Olha que medo que eu tenho. Veja como eu tô tremendo. Olha que medo. Viu só como é fácil se bancar o ridículo, seu madruga? Sim, claro. Porque o senhor tem muita experiência. Só não te bato porque eu não tenho razões patológicas. Pedagógicas. Por aí. Claro. Que se pode inspirar de alguém cuja educação tenha sido praticamente nula. Mula? Eu disse nula com N de Nécio. Eu entendi mula com M de Mestre. Não. O professor de Natal. Dona Mula. De novo. Dona Florinda. Vim lhe trazer esta mula de flores. Pelo que eu vejo o senhor está obcecado pela palavra mula. É por causa do seu madruga. Era de se supor. Uma palavra como essa só poderia estar relacionada a alguma coisa como isso. Bom, é que o professor disse nula com N de Nenê. E eu entendi mula com N de mamãe. De mamãe de Kiko. O professor Girafales disse que os que não foram à escola são burros. Bom, olha, se você não sabe, eu fui nove anos à escola. Bom, é verdade que eu não fui assim um estudante que se possa dizer... Minha nossa, que brilhante que ele é, mas eu tive nove anos na escola, Chaves. E depois do que não aprendi na escola, aprendi pelas ruas. A gente nota. Quero dizer que eu fui feito pela experiência. E não tem raiva dela? Sim, é que fui ver os parentes mais velhos que eu tenho. E não tem medo de múmias? Digo, digo, desculpe, eu já vou. É que ao ver a senhora eu me lembrei de uma coisa importante. Verdade? Sim. Ai, eu... E de que se lembrou? De que eu não joguei o lixo fora. Joquinha! Onde você se meteu, sua lambisgoia? Eu estou há duas horas procurando ferro de passar. Onde é que está? Vai passar roupa? Pode, Gerardo. Isso, isso, isso. Vamos jogar futebol, tá? Pra que diabo o Chaves quer o ferro de passar? Já tenho mais de 20 minhocas amassadas. Quer dizer que você está amassando minhocas com ferro? Sim. Você sabe como ficam as minhocas depois que eu amasso elas? Não, Chavinho. Como ficam? Como minhocas amassadas. Ah, você viu que grande descoberto o Chaves fez, Chiquinha? Você sabe como ficam as minhocas quando amassam elas? Parecidas com os senhores. Chico, o que está fazendo? Mamãe, estou tomando refrescos. Refrescos? Sim, sim, sim. Eu que fiz. Só podia ser o Chaves mesmo. Sabe quantos micróbios tem aqui? Fora, Chiquinha? Eu não sou nenhum micróbio! Cala a boca! É sério, tesouro. Sabe quantas porcarias tem aqui? Fora, senhora? Chico, o que é, Chaves? Essa é sua mamãe. Você vai ver, Chaves? Eu vou contar pra minha mãe que está comparando ela com velhas veias. Chico, mas sou eu, a sua mãe. Eu fui ao salão de beleza. Estava fechado, não é mesmo? Foi sem querer, querendo. Dona Florinda, peraí que eu vou ajudá-la a se levantar. Carro, obrigada. E não pare até acabar de recolher toda essa porcaria do chão. E o que eu estou fazendo? Como é que é? Peraí, peraí, peraí. Eu me referi a outro tipo de porcaria. Aqui eu estava bem pequenininha. Minha mãe também tem um álbum. Sim, mas o dele é muito feio. Como sabe-se nem viu ele? Lá deve ter fotos suas, não? Claro. Pois então. Não faltava mais nada. Destruir as plantas, que são a única coisa que enfeitam essa droga de pátio. Olha, senhora, não estou destruindo nada. Ao contrário, estou cortando algumas mudas para plantar em outros vasos. Sim, claro. E depois vai vender as mudinhas, não é? Escute aqui, minha senhora. Sua, a R está brincando. Está bem, está bem. Então escute, senhora de qualquer outro. Você deveria ter vergonha do tipo de educação que a sua filha recebe. Bom, eu estou fazendo o possível para mudá-la de escola, mas não dá, não. Na escola, felizmente, ela tem a zelosa orientação do professor Girafales. Por falar nisso, mamãe, o professor Girafales disse que vem ver você. Nossa, eu estou tão desarrumada. Eu preciso pelo menos passar um pente no cabelo. Um pente? Precisa de uma moto niveladora. O meu gato não tem necessidade de comer porcarias porque todos os dias come carne de primeira. Ah, gente. Não se lembra que outro dia eu vi a senhora no açougue perguntando onde é que estava o meio quilo de bofe? É que quando perguntei pelo meio quilo de bofe, é porque queria saber onde estava você. Pois agora, quando quiser saber onde a senhora está, eu vou perguntar ao açougueiro quanto é que custa os pés de galinha. Quatro, cinco e... Ai! Mas era só o que me faltava. Olha só, as coisas que eu acabei de comprar. E agora, anda, sai daqui, sai. Vai. Não está faltando nada. É bom verificar, mas eu acho que não. Feijão, banana nanica... Chamou a nanica. Quem? Ah, Chaves! Marinha. Bom dia! Bom dia, pernas de frango. Esse é o Dr. Florinda e o professor Girafales tiveram uma briga e terminaram seu caso para sempre. O mesmo que o senhor e eu. Terminamos tudo. Ah, e quando começamos? Ah, que montada nessa vassoura, você fica igualdinha à bruxa do 71. Kiko, por favor, já te disse mil vezes para não chamar de bruxa, senhorita Clotilde. Obrigada. Não vê que pode te transformar num sapo? Ora, olha aqui, menina. Não é preciso transformar o Kiko num animal. Mas a cara me parece. O que se deve fazer quando um menino engole uma moeda? Fale você, Chaves. O que se deve fazer é esperar. Esperar o quê? Vem se ele engoliu, né? Vamos ver um outro caso. O que se deve fazer quando uma pessoa sente uma dor no coração? Apagar a luz. Apagar a luz? Sim. Por quê? Porque o que os olhos dão vem o coração não sente. Bota na cabeça que estilo não é barra. E aí, Martins? Isso quer dizer o quê? Que de agora em diante as mulheres vão trabalhar e os homens vão ter os filhos. Não tem jeito de ficar solteiro? Claro que sim. Se uma mulher quer se casar com você, caia fora. Eu acho que alguma mulher vai querer casar com você. Com você sim, Chaves. E mais, até pode ser que um dia eu faça o favor de me casar com você. Ah, porque sempre eu é que tenho que ficar na pior. Acabou. Acabou.